A Delicada e você nasceu de um sonho. Nós fizemos cursos, fizemos pesquisas e descobrimos que juntar acessórios femininos com artigos de decoração para casa era uma coisa que agradaria as mulheres. E é o que aconteceu, e eu acho que é o que está acontecendo. Porque toda mulher que cuida de casa, ela quer cuidar dela própria também. Então a intenção é essa, de nenhum só lugar ela encontrar tanto coisas para a casa dela, quanto coisas para ela própria, quanto presentes também, porque tem produtos para poder presentear o público masculino. Aquilo que o cliente busca em outro site e não encontra, nós procuramos colocar na Delicada e você. Nós trabalhamos com uma vasta linha de produtos, hoje mais ou menos 500 itens. A nossa plataforma, o nosso site, ela é um site de fácil acesso. E em cada compra que o cliente faz, ele recebe um brinde da Delicada e você, cada vez um produto diferente, um brinde diferente. Quem quiser entrar em contato com a Delicada e você, acesse www.delicadaevocê.com.br ou pode nos encontrar nas redes sociais. Também tem o nosso telefone fixo, quem quiser entrar em contato é 3538 2241. Entre e sinta-se em casa. Entre e sinta-se em casa. Tchau.